Os eleitores do Distrito Federal associam mais a palavra corrupção ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva do que ao presidente Jair Messias Bolsonaro, segundo pesquisa exclusiva Metrópolis Ideias, divulgada hoje. Quando questionado sobre o grau de concordância com a frase você acha que Lula é corrupto, 46,1% dos entrevistados disseram que sim. Quando a pergunta se referia a Bolsonaro, 32,6% responderam afirmativamente. Em contrapartida, 34,8% não acreditam que Bolsonaro seja corrupto. O percentual de Lula nesse quesito é de 28,8%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas na faixa etária de 16 ou mais com título de eleitor em todas as regiões administrativas do Distrito Federal entre os dias 16 e 21 de junho. O Metrópolis está divulgando uma série de pesquisas eleitorais encomendadas pelo portal ao Instituto Ideia. Elas vão acontecer até a véspera do segundo turno. Obrigado. 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 Obrigado.